Eu queria voltar no tempo Pra quando eu me sentia bem Podia contar com alguém E era você Yeah Oh Tudo passou, mas eu me lembro Aqui no peito ainda tem Mágoas que ainda doem O que vou fazer? Yeah Eu queria voltar no tempo Pra reviver Momentos com quem se foi E nunca vão voltar Tudo passou, mas eu me lembro De você Eu não sei nem onde estou Sem você pra me abraçar Eu corro Pra tentar Fugir do Meu passado Mas ele sempre me alcança Desde que eu era criança Acabou a esperança Passarinho engaiolado Como numa corda bamba Meu mundo sempre balança Correr pra mim não adianta Querer a você do meu lado Sinto que não sou mais o mesmo de antigamente Vi coisas que fizeram de mim um homem muito cedo Quando eu vou me deitar Eu ouço o barulho da bala Eu escuto a voz dela O último grito na madrugada As pessoas que nos amam querem nos proteger E é por isso que essas pessoas sofrem As pessoas que nos amam querem nos defender E é por isso que essas pessoas morrem E eu também morri E fui por dentro tão quebrado Me senti Hoje lamento e no meu quarto ressenti Tô escrevendo que do mundo me exclui Eles tão vendo Eu abraço a escuridão Espero que não seja em vão Como a multidão do pai de outro homem nesse mundão Eu queria voltar no tempo Pra reviver Momentos com quem se foi E nunca vão voltar Tudo passou, mas eu me lembro De você Eu não sei nem onde estou Sem você pra me abraçar Sway Transcrição e Legendas Pedro Negri